Se brota aqui na favela, os criatia atravessa Todo mundo maquinado, pega visão novinha Vai, 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 joga, joga pro bonde a xereca Vem novinha, vem jogando que eu taco o piru na tcheca Vai, joga, joga pro bonde a xereca Vai, joga, joga pro bonde a xereca As piranha na favela, caixota, elas faz a provacia Senta com a tcheca na vara, sobe com a tcheca na pica Vem jogando a xereca, ela joga e senta pro pica Senta com a tcheca na vara, sobe com a tcheca na pica Senta com a tcheca na vara, sobe com a tcheca na pica Senta com a tcheca na pica Essa menina mística me deixou embrasadão Essa menina mística me deixou embrasadão Vou sarrando nela, vou de pirudurão Vou sarrando nela de pirudurão Vem, toma, 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 toma Onde tu vai sentar na minha piroga Vem, toma, 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 toma Toma a piroga com força, toma a piroga safada Ela pede pra nós soca forte, quando nós soca ela perde que para Toma a piroca com força, toma a piroca safada Ela pede pra nós soca forte, quando nós soca ela perde que para Vai, vai, joga, joga pro bonde a xereca Joga, joga pro bonde a xereca Vai, joga, joga pro bonde a xereca Joga pro bonde a xereca Eu vou te empurrar, empurrar na sua chota Hoje tu vai sentar na minha piroca Toma a piroca com força, toma a piroca safada Já sabe o nosso proceder só envolvido 5, 7, 33, tá ligado, nós é bandido Já sabe o nosso proceder só envolvido 5, 7, 33, tá ligado, nós é bandido Hoje tu vai sentar na minha piroca Vem, toma Toma, toma Toma Quando eu pegar as seca eu nasci no youtube, fodeu Ai, 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 ai